Olá, agora são 10 horas e o Boletim em Tempo desta segunda-feira está começando. Os internos da unidade prisional do Puraquequara tiveram as visitas canceladas por tempo indeterminado. A Polícia Civil trabalha na identificação dos autores dos sete assassinatos que aconteceram no fim de semana. No domingo, a movimentação na unidade prisional do Puraquequara era tranquila. Ninguém dava informação sobre nada. Por aqui, poucos parentes, mas os que estavam presentes temiam. Eu tenho medo de acontecer o que aconteceu, né? E eu acho que as pessoas têm que avisar se estão vivos, se estão mortos, que a gente não sabe. Na sexta-feira, seis detentos foram mortos. A suspeita é de que as mortes foram causadas por um desentendimento entre líderes da FDN. Já no sábado, mais um detento foi assassinado. Devido aos últimos acontecimentos, que levou à morte de sete detentos nesta sexta e no sábado, a Secretaria de Segurança Pública do Estado cancelou as visitas na unidade por tempo indeterminado. A entrega de alimentos e banho de sol dos presos também foram suspensas. Meu medo é de rebelião, né? Porque o que está acontecendo mais, a matança toda, só meu medo é esse. Doze detentos da UPP tiveram progressão de regime e foram transferidos para o semiaberto do Compage. Mas, segundo a CEAP, a transferência não está relacionada às mortes. O trabalho de investigação da polícia vai tentar identificar os autores dos assassinatos no fim de semana. As sete pessoas que estavam desaparecidas há dois dias na floresta da reserva Adolfo Duque, na Zona Norte, foram encontradas neste fim de semana. O repórter Bruno Fonseca traz os detalhes. As sete pessoas que estavam desaparecidas na mata da reserva florestal Adolfo Duque foram encontradas neste sábado. Cinco estavam desaparecidos desde a quinta-feira, enquanto dois sumiram, quando procuravam pelo grupo que estava na mata desde o dia anterior. E Paula Miranda Borges, de 18 anos, Anderson Lima da Silva Teodoro, de 20 anos, Tatiane Souza, de Lima, de 20 anos, estavam desaparecidos desde quinta-feira e foram encontrados junto com Teófilo Ricardo, de Passos, 30 anos, e Rômulo Ferreira Bentes, de 20 anos, que é marido de Paula. Os dois últimos se perderam na reserva na sexta-feira à noite, quando entraram na reserva para procurar o grupo. O grupo foi encontrado na mata pouco depois do meio-dia por um mateiro que se identificou com Adélcio. Ele acionou policiais militares e o corpo de bombeiros que resgataram o grupo. Já Henrique Ferreira, de 17 anos, e Tiago Matos, de 18, conseguiram sair na mata sozinhos, já no início da noite deste sábado. Eles haviam se separado do grupo para procurar uma saída, por isso não estavam com eles na hora do resgate. Eles saíram já na M-010, no quilômetro 32, e foram levados para uma avaliação médica. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Sete assassinatos foram registrados na capital durante o fim de semana. Na Zona Leste, um soldador foi morto, possivelmente por engano, com sete tiros. Ronaldo Guedes, de 33 anos, foi morto no último sábado na Rua Penetração, no Amazonino Mendes, na Zona Leste de Manaus. De acordo com testemunhas, um grupo de homens chegou em dois carros na frente de um bar da tia dele, onde ele estava sentado com amigos. Dois desses homens saíram dos carros e efetuaram mais de 25 disparos. Sete acertaram o homem. Tinha um assassinado, meu filho aqui de bruxo. O pessoal comenta que ninguém quer falar que foi acerto de conta, que mataram ele errado. Mais dois homens foram atingidos e estão internados no João Lúcio. Os tiros acertaram a cabeça e o tórax de Ronaldo, que morreu no local. Ronaldo era soldador de uma fábrica de motos. Ele deixou uma esposa e a enteada. Mais cinco homensídeos foram registrados só nesse fim de semana aqui na capital. Três deles no Santa Etelvina, no Viver Melhor. A maioria por arma de fogo. Já na Zona Sul, no Japinlândia, na Rua Portugal, por volta do meio-dia de domingo, Davidson Silva, de 28 anos, foi morto a tiros. De acordo com testemunhas, ele morava nesta vila há 15 dias com a namorada. Davidson tinha saído para ir na padaria. Quando chegou de volta à casa, um homem em uma moto efetuou vários disparos, que acertou a cabeça e a virilha. O motivo seria que a namorada dele é ex-mulher de um traficante e o teria trocado para ficar com Davidson. No local, ninguém quis falar sobre o assunto. A especializada em homicídios e sequestros deve investigar todos os homicídios desse fim de semana. E ontem foi celebrado o Domingo de Ramos, data que abre a Semana Santa. Cerca de 5 mil fiéis acompanharam as missas e processões no centro da capital. Dona Alda tem a tradição de ir à igreja desde pequena e ela passa o que aprendeu na infância para o neto dela. Para eles, a data representa reflexão. Uma coisa da benção do Senhor, né? Porque todas as vezes que vem um raio, uma coisa assim, eu recorro às palhas. Representa para mim muita fé que eu tenho, que está acompanhando ela. E esse momento é importante, muito importante para nós que somos católicos, né? Os fiéis celebraram o Domingo de Ramos na Catedral Nossa Senhora da Conceição Padroeira do Amazonas, no centro da capital. Aqui, a fé despertava emoção. O Domingo de Ramos abre por excelência a Semana Santa, relembrando e celebrando a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, poucos dias antes de sofrer a paixão, morte e ressurreição. Nós fazemos memória da entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, onde o povo com ramos de oliveira, com suas mantas, com aquilo que tinha na mão, acenava para acolher Jesus que entra em Jerusalém. E é na mesma Jerusalém, onde Jesus vai ser condenado, onde ele vai ser preso, onde ele vai carregar a cruz e vai morrer por nós. Na mesma Jerusalém também, ele ressuscita. Uma preparação de santidade nos próximos dias. Essa fisioterapeuta, que vem à igreja desde os sete anos de idade, com a bisavó, hoje é casada. O esposo e o enteado permanecem firmes na fé. Eu vinha com a minha bisavó, né? Então, desde a idade dele, mais ou menos sete anos, eu sempre frequentei. E é uma tradição na minha família, né? Além de celebrar, a dona Andrelina comemorou 69 anos de idade na missa. Eu venho aqui porque eu gosto dessa igreja. Eu estou aqui há 53 anos que eu frequento. E hoje aconteceu de eu completar 69 anos e comemorar, né? Aqui. Os ramos foram abençoados e levados para casa, para uma semana santa. Um dos maiores espetáculos a céu aberto vai ser apresentado no dia 14 deste mês. A Paixão de Cristo. Mais de 300 atores e dançarinos se preparam. A peça é apresentada há 23 anos na Zona Leste da capital. Há 23 anos, esse grupo de jovens apresenta o espetáculo A Paixão de Cristo na Zona Leste. Este ano, o tema é Eu Venci o Mundo. Muitas surpresas da Paixão de Cristo, porque haverá várias participações especiais, inclusive de artistas regionais. A Paixão de Cristo vem trazendo muitas surpresas. É o ano de trazer grandes surpresas. O Gabriel tem 18 anos e participa do grupo também há 18 anos. Ele vai representar Jesus Cristo. Quando era bebezinho, fez o papel principal, quando o Messias ainda era pequeno. Esse personagem requer uma responsabilidade dobrada, porque você carrega todo o peso da peça. As pessoas que estão envolvidas confiam em você. Maria, há seis anos, é interpretada pela Vandria, que já fez vários papéis no espetáculo. A cada ano, para ela, a emoção é diferente. A gente tem que entrar em oração para fazer uma mulher digna, de todo carinho e respeito. A mãe de Jesus, ela foi uma mulher caridosa e respeitosa. Então, a gente tem que entrar, pelo menos em estilo de preparação, preparação para o Espírito, para fazer Maria. O espetáculo é dividido em 14 atos. São mais de 300 atores que vão representar a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Aqui, 70 crianças vão participar do maior espetáculo a céu aberto da cidade, representando a campanha da fraternidade. Cada um teve um objetivo de levar no dia, um tema específico. Então, na graça de Deus, orientado pelo Espírito Santo, a gente teve esse tema, eu venci o mundo. É maravilhoso, porque eu estou evangelizando para outras pessoas. Então, é muito maravilhoso isso, porque também honra a Deus. A Paixão de Cristo acontece no dia 14 deste mês, no campo de futebol da Liga Municipal e Desportiva, no Armando Mendes, às 7h30 da noite. Agora vamos falar de esporte. O Brasil goleou a seleção da Bolívia por 6x0. Quase 17 mil pessoas foram ver Marta e companhia na Arena da Amazônia. O jogo visa a preparação para a Copa América de 2018. A Arena da Amazônia foi o palco do novo ciclo do futebol feminino. Brasil e Bolívia disputando o amistoso na capital. A torcida vibrava. Onde é que é Brasil aqui, mano? 8x0 para o Brasil, 5 de Marta ainda, vai fazer 5 gols ainda. O jogo começou com a seleção feminina atacando as bolivianas. As bolivianas pobearam, foi falta. Franciele marcou gol do Brasil. É, a seleção da Bolívia estava tímida e toda hora na defensiva. E a Cris estava com tudo e marcou o segundo gol do Brasil e não teve muito esforço. A Yanete da Bolívia partiu para cima, mas estava difícil. Camisa 10 recebe na frente sozinha, toca no canto direito da goleira Alvarez e aumenta o placar na Arena da Amazônia. Marta marca o terceiro gol do Brasil. Logo depois, Cristiane recebe o passe de Fran na frente, mas estava em posição irregular. Fim do primeiro tempo, Brasil 3, Bolívia 0. E no segundo tempo, Marta cobra a falta. A bola bate na trave. No rebote, a camisa 10 pega e cruza de três dedos para a capitã do Brasil empurrar para o gol. Bruna fez bonito. Moron marcou contra. Marta avançou em velocidade pela esquerda e cruzou. Mas a zagueira boliviana desviou e fez o quinto para o Brasil. O Brasil trabalhou bem a defensiva. A Bolívia, em um certo momento do jogo, queria reagir. Mas Darlene avançou pela direita e cruzou para a camisa 5, chutar rasteiro e marcar o sexto do Brasil. Muito bem, Thaisa. O Brasil controlou o jogo nos dois tempos e venceu de lavada por 6 a 0 a Bolívia. Ela, a grande Marta, participou da maioria dos gols, marcando dois deles. A seleção é o ápice e aqui tem que estar os melhores e os melhores. Então a gente pensa muito nisso. E para isso a gente precisa ralar muito para que a gente chegue em um mundial, uma olimpíada ou até próprio sul-americano em alto rendimento. A gente não pode pensar que nós vamos fazer mais ou menos e vamos chegar. Não vamos. Para a seleção da Bolívia, o Brasil é um time forte e difícil de vencer. A Marta, além de fazer um lindo trabalho na seleção do Brasil, agora se prepara para uma nova fase da carreira. Não digo que a Suécia não tem uma liga competitiva. Tem uma liga competitiva, mas eu jogo lá já há bastante tempo. Eu estou indo para uma liga muito competitiva também. Vou estar jogando com grandes atletas e isso só tem a melhorar o meu desempenho. Agora o Brasil joga contra a Espanha em junho. Como sempre, as meninas dando orgulho para a gente, né? O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. A gente se vê já já. A gente se vê já.